Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui no canal. E que aula que tá linda, minha gente! Olha que luxo essa boneca que vamos estar pintando hoje. Antes de eu entrar em detalhes aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Ativa o sininho, assim sempre que tiver conteúdo novo, o YouTube vai estar enviando aí a notificaçãozinha pra você. Deixa aí o seu like, tá? Seu comentário dizendo o que achou, tá bom? Assista, gente, o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas de vocês, tá? Esse daqui, gente, é um projeto do professor Rogério Roja, tá? Que nos foi doado aí pela amiga Suzana Fronel. Que Deus em Cristo lhe abençoe, minha amiga! Ela ganhou, gente, no sorteio, tá? No grupo das alunas do professor Rogério. Se você não faz parte desse grupo ainda, eu vou estar deixando o contato dele na descrição do vídeo. Você chama ele lá e corra, gente, pra fazer parte desse grupo. Porque lá tem bonecas uma mais linda do que a outra. Olha o luxo que tá essa daqui que vamos estar pintando hoje. Eu tô apaixonada, gente. Olha esse olho, esse cabelo, gente. Tá tudo muito linda. Na nossa aulinha anterior, a gente fez essa saia que também tá um babado só, né? Olha que linda, gente, essa saia. Perfeita, tá? Essa daqui branca e salmão. E a gente fez lá o passo a passo salmão com laranja, que ficou muito bonita. As duas vai ficar um encanto só nessa boneca, tá bom? Lembrando, gente, que o risco você encontra aqui na aba Comunidade do Canal. E você encontra também lá no nosso grupo no Facebook, tá? O link sempre fica na descrição do vídeo. Então, vamos lá, gente? Tenha uma ótima aula. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e confira agora a nossa lista de materiais. Vamos começar pintando aqui a nossa princesa, ó. Levando em consideração que a gente pinta sempre o que está atrás primeiro. Aqui, no meu caso, vai ser os cachinhos, tá? Vamos começar hoje pelo cabelinho dela. Vou dar um zoom aqui pra ficar melhor a visualização. Ó. E aqui o cabelinho dela, gente, eu vou pintar ela de loira, tá? Eu vou usar as mesmas cores que eu utilizei na nossa outra bonequinha, tá? Que eu mostrei a sainha pra vocês, tá? Então, vai ser a mesma cor. Quero deixar assim o mais parecido possível. É claro que a gente vai pintar aí umas dez bonecas. Mesmo sendo o mesmo projeto, usando as mesmas cores, nunca vai ficar igual, né? Por isso que é bom a gente valorizar o nosso trabalho, porque é único, né? É exclusivo. Vou começar aqui. Eu peguei o marfim, mas a gente vai começar com o mostarda. Então, vou descarregar o marfim aqui. Só pra mim pegar aqui o mostarda. Vou vir, ó, aqui no cantinho. Eu deixei, gente, o meu risco, ele bem mais clarinho. Porque como o cabelo dela é claro, sempre costuma ficar aparecendo depois o risco, né? Do carbono. Ó, preenchi com o mostarda. Venho com o siena e vou dar uma escurecida aqui, né? Tem sombra, né? Está abaixo aqui da cabeça dela. É uma parte de dentro do cachinho. Tá? Então, ó. Siena e mostarda. Tá? Agora sim, eu venho com o marfim, ó. Venho com o mostarda daqui pra lá. E o siena. Já vou colocar o siena aqui embaixo desse cachinho, ó. Nós temos, né? Essa mexinha aqui, ó. Esse risquinho do nosso cachinho. Tá? E venho... Esse cachinho está embaixo desse. Então, aqui, ó. Nós temos sombra. Coloco um pouquinho do siena. Ó. Eu vou pegar aqui, gente. Eu comecei meio que do lado errado aqui. Tá? A gente começa aqui, ó, por baixo. Então, eu vou começar o meu aqui por baixo. Deposito o meu mostarda. Venho com o marfim. Ó, mostarda. Vou pegando de duas em duas aqui. Ó, por baixo dessa mexa, né? Coloco um pouquinho do mostarda. E por baixo dessa aqui também, ó. Feito isso, venho com o marfim, ó. Eu gosto de puxar com o pincel em pé, porque aí já vai fazendo aqueles risquinhos, né? Dos fios. Agora, venho com o siena. Pincelzinho em pé. Vou marcando a sombra aqui no cantinho e já puxo, ó. Vou vir com o siena aqui. Deixando aqui mais escuro. Mostarda no restante aqui, ó. Marfim. E siena. E siena. Olha como vai ficando a coisa mais linda. Depois, né, que dá uma secada aqui na nossa pintura, a gente vai vir fazendo os nossos fios com o marfim, tá? Pincelzinho em pé. Aí, já fica bem marcadinho. E as pontinhas dos cabelos eu deixo pra fazer no final também. Tá? Feito isso, agora a gente vai vir pra essa mexinha aqui, pra esse cachinho. Já vou pegar aqui, ó, o mostarda. Aqui nós temos o pescoço dela, ó, marca, bonitinho. Vou descer um pouquinho aqui. Com o mostarda. Essa aqui é uma mexinha que está bem mais escura, tá? Então, não vou colocar o marfim, vou vir com o siena e vou escurecer ela aqui. Se você quiser colocar só o siena aqui, vai dar mais profundidade nessa mexa. Ó, mais escura. Nessa daqui eu vou trabalhar com o mostarda. No meio da mexa e o siena, ó. Pegando e puxando, ó. Deixando o meio mais claro. Assim como a outra, eu vou começar, ó, aqui por baixo, tá? Vou preenchendo de duas em duas, porque elas são mais pequenas, né? Essa parte aqui de baixo. Temos a manguinha dela aqui e temos também o bracinho. Então, já contorna aqui, ó, pra não correr o risco de manchar. Ó, o bracinho. Contornei tudo aqui, ó. Vou puxar pra cá, marcando aqui embaixo, ó, dessa mexa, embaixo desta mexa. Certo? Venho com o marfim, ó. Ó. Vou pegar o siena, marcar aqui embaixo da minha brusinha, da manguinha. Embaixo da mexinha, ó. Vamos subir. Mostarda. Vou pegar o siena. Um lugar. Então, já contorna. Ó. Ó. Mais um. Aqui, ó, é mais escurinho, então, eu venho com o siena. Aqui, ó, é mais escurinho. Mostarda, já venho aqui com o siena, a próxima blusinha dela já puxa pra lá, ó. E venho com o marfim, tiro o excesso de tinta, né, do pincel no paninho, venho com o marfim. E 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 venho com o marfim. Olha só como que ficou esse lado aqui. Essas pontinhas aqui, ó, eu faço no final mesmo, porque eu tenho um pouco de dificuldade em trabalhar o final com esse pincel. Então, eu uso um filete pra fazer as pontinho, ó, então, eu uso um filete pra fazer as pontinhas, tá? E eu deixo pro final. Quando eu for vir fazendo os fiozinhos... Vou dar mais uma clareada aqui... Vou dar mais uma clareada aqui... E agora, a gente vai trabalhar aqui o outro lado. E agora, a gente vai trabalhar aqui o outro lado. Acho que aqui tá bom mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou vir com o siena, tá? Bem aqui no cantinho. Você olhando aí o seu projeto, tá? Você vai ver esse pedacinho aqui. Como eu disse, eu deixei o meu risco aqui bem clarinho mesmo, pra não ficar aparecendo no cabelinho dela, tá? Mesmo assim, ó, tem lugares que dá pra ver o risco, tá vendo? Porque o marfim, ele é uma cor, assim, meio que transparente. Então, dependendo do risco que você fizer no pano, ele vai aparecer. Tá? Então, preenchi esse pedacinho aqui com o marfim. E aqui, eu vou vir com o mostarda. Ó, vou separar aqui essa mexinha com o mostarda, ó. E preenchi o restante com o marfim. Temos aqui o pescoço dela, né, ó. Contorna bonitinho. Parte da cabeça dela aqui em cima. Ó, prontinho essa parte. Aqui, agora, a gente vai pegar de baixo pra cima, tá? Eu vou continuar aqui com o pincel número quatro, porque dá pra mim fazer isso. Então, eu vou começar por essa pontinha. Vou vir com o mostarda. É uma mexinha que ela está um pouco mais escondida, né? Ó, mostarda e siena. Fica a pontinha aqui embaixo, que depois eu finalizo com o pincel. Filete. Vamos para a próxima mexa. Venho com mostarda. Eu tenho duas. E o siena. E o siena. São umas mexas, assim, que estão mais escondidas, né? Então, ela não tem muita luz. Trabalho muito pouco com o marfim aqui e, às vezes, nem trabalho, tá? À medida que eu vou pintando, eu vou vendo se é necessidade. Então, eu vou deixar aqui, ó, assim. E vou colocar o marfim somente no final, quando for pra dar a luz. Ó, tá vendo essa parte de baixo? Esse daqui vai ser um cacho que vai estar mais iluminado. É o que tá mais por cima, mais destacado. Então, eu vou deixar ele por último, que ele tá em cima de todos os outros. E ele vai ficar mais claro. Vou pegar agora esse daqui, tá? Que está atrás desse e que está atrás desse. Vamos lá. Esse daqui eu vou pegar de cima pra baixo, tá? Seguindo aí o movimento dos cachinhos, ó. Esse faz sombra nesse, esse faz sombra nesse e assim vai, tá? Aqui eu já vou começar com o mostarda, nesse aqui de cima. Um pouquinho do mostarda. Uma esquinha do siena no cantinho, ó. Escurecendo, tá? Deixando a beiradinha mais clara. Ó. Mostarda. Siena. Aqui eu já venho com o marfim. Mostarda. Já venho aqui no próximo, ó, com o marfim. Ó. Mostarda. Como esses dois aqui eu ainda não trabalhei com o siena, ó. Já venho marcando, puxando o pincelzinho em pé. Preenchendo essas três aqui juntos, já deu pra pegar mais ou menos, né? Como que a gente tá fazendo. Ó. 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 E aí Vamos para a próxima mecha E aqui também vou pegar na parte de cima O que eu vou fazer? Já vou vir com o siena Já vou preencher essas partes de dobrinha, né? Que fica, ó, por dentro da mecha, né? O nosso cachinho, ele faz volta E os que fica dentro, ó Já vou escurecendo com o siena Ó, esse Deixa eu ver esse daqui O siena, quando ele secar, ele vai dar uma clareada Tá? O cabelo, ele não fica assim muito escuro Tá? Fica assim Eu vou vir aqui, ó Tô com a sujeirinha do pincel aqui em cima Embaixo aqui, ó, da pontinha do meu laço Já vou descarregar ali o meu pincel Venho com o mostarda Ó Escureço com o siena embaixo Dou uma puxadinha E venho com o marfim Da pontinha pra cima, ó Vamos para aqui o próximo, ó Pegando a pontinha do laço Venho com o mostarda Vou pegar um pontinho aqui também, ó No meio, o marfim Pegando a pontinha aqui em cima, ó Com o pincel em pé, ó Vou marcando Falta o siena, ó Na parte de sombra Aqui, ó Dou uma puxadinha Com o pincel em pé Aqui no cantinho Vamos para o próximo Já vou vir aqui com o mostarda Vou pegar aqui também, ó Por baixo, né Da mechinha Temos o risco aqui no projeto E por baixo aqui também Feito isso Já vou vir aqui com o marfim Pra misturar aqui as duas cores, ó E aí Siena E nossa última mechinha aqui Já puxo aqui o mostarda Da ponta aqui também, ó Venho com o martinho Já vou misturando aqui as duas cores Deixando o meio da mecha mais claro E venho com o Siena Na sombra da mechinha seguinte, ó Dá uma puxadinha E pra cá Eu vou vir com o Siena As pontinhas, fica pra depois, ó Eu vou vir, tem uns cantinhos que Acaba ficando, né, ó Então já vou vindo retocando aqui o Siena, ó Eu gosto depois, antes de vir com o marfim De vir retocando o Siena em algumas partes Porque tem algumas partes que fica muito embaçado, né Fica muito O Marfim ali misturado, né O cabelo ele tem que ter A sombra Pra dar volume aqui no nosso cabelo, ó E quanto mais eu passar o Siena aqui Mais ele vai ficar misturado, tá, ó Então depois que você fizer tudo isso Você vai vendo onde que tem que colocar O Siena Aqui eu vou puxando com o pincel em pé, ó Agora vamos para a mecha mais clara Eu vou começar aqui com o Siena Marcando, né, essas partes de dentro Da minha mecha Assim vai me dar até Uma visão melhor De como que está aqui essa mechinha, ó Então já venho com o Siena Ó Viu? Já separou uma mechinha aqui, ó Da outra Vou vir aqui também, ó Gente, tem várias formas de pintar os cachinhos, tá Eu pinto assim porque é mais fácil Pra quem está iniciando mesmo, né Vai separando e pintando Mas existe, né, diversas formas De estar pintando aí o seu cachinho Ó Eu vou pintar esse pedacinho aqui também Deixar ele bem mais escuro Depois, gente Eu quero que vocês deixem no comentário, tá? Se vocês quiserem Que eu pinte ela de cabelinho preto Que vai ficar muito linda Tá? Vocês deixem aí Que a gente pinta lá no ateliê Agora eu vou começar Eu vou começar pela parte de baixo Mas como é que está bem dividido, né? Você pode começar por cima ou por baixo Eu vou começar por baixo Porque querendo ou não Ainda temos uma partinha aqui, ó Que fica por baixo da nossa mecha, tá? Então vamos lá Eu vou começar pintando essa mechinha aqui Porque ela faz parte da mecha de baixo aqui, ó Eu acabei esquecendo ela Então vou marcar minha sombra aqui Com o siena, ó Tá? Vem assim, essa parte de baixo E vou vir com o mostarda, ó Marcando aqui esse Essa mechinha, ó Pronto Vamos lá Vou começar por essa daqui de baixo, tá? E eu não vou separar elas Como tem esse risco aqui Eu vou fazer direto com a pintura, né? Os movimentos dessas mechinhas Então já vou vir aqui com o mostarda Pegando essa parte aqui, ó Já vou puxando pra cá, ó Aqui vai ficar mais claro Então aqui em cima Um pouquinho do mostarda E aqui na parte de baixo, ó Subindo pra cima Também o mostarda Aí aqui sim Eu separo essas mechinhas, ó Com o mostarda Já venho com o siena aqui E tiro a sede de tinta do pincel no pano E vamos com o marfim E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, fica uma mecha, né, mais clara. Vou pegar um pouquinho do sinal aqui, vou puxar pra cá. Meio que marcando a divisão das mechas, né, fazendo uns fios aqui. Depois eu vou vir trabalhar com o marfim, depois de seco, que vai dar um brilho mais legal aqui. Vamos passar aqui para a próxima, pode ver que ela ficou mais clara do que a outra, né, mais pontos com o marfim. Vou vir com o mostarda aqui nesse cantinho, ó, e vou puxar pra cá. Vocês podem ver aqui, tem esse risco aqui, ó, bem aqui a gente ia passar o marfim, tá vendo? Ó, mostarda, então, aqui embaixo, ó. Vem com o siena. Vou puxando, manchando bem aqui, ó. Quando você vem trabalhando assim, só manchando o tecido, você não pode demorar muito pra vir com outra tinta, tá? Senão, você acaba manchando mesmo. Então, aqui eu vou colocando, ó, e já venho com o marfim, ó, pra poder misturar essa tinta na outra. Porque como você só tá manchando, não tá preenchendo a trama aqui do tecido, ele seca mais rápido, né, e você vai ter uma dificuldade maior de misturar uma tinta na outra. Ó. 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 Ó, vocês podem ver que nessa mecha, o siena quase que não aparece aqui. Então, eu preenchi aqui com marfim, marquei bem, né, a minha mecha. Eu vou voltar com siena e vou destacar ela aqui, porque tá bem apagadinho aqui. Amém. Vamos para a próxima. Já vem aqui em cima, nós temos aqui o nosso laço, mostarda, ó, e o rostinho dela. Vamos trabalhar aqui, ó. E já vou puxando. Aqui nós temos duas mechas, tá? Eu vou puxando aqui por igual, ó. Só que aqui a gente divide, ó. Então, marca essa divisãozinha aqui, espalha bem aqui minha tinta. Já vou pegar aqui, ó, que ela já vem aqui de trás, ó. Eu vou puxar aqui pra cima. Feito isso, já venho com o siena e vou repetir aqui o processo, ó, nessa parte. Deixando aqui mais escuro. Aqui nós temos também, ó, o nosso laço aqui, tá? Então, ele passa, tem uma sombra aqui, ó. Abaixo do nosso lacinho. Já ia me esquecendo aqui do laço. Então, eu venho com mostarda e com siena. Agora, vamos com o marfim. Trabalhando aqui a nossa mecha, ó. Tchau. 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 com o marfim, eu sinto que se eu colocar um pouquinho do siena vai melhorar, ó. Com o pincel inteiro, vou puxando, marcando, né? Prontinho. Por fim, com a mostarda, ó, bem aqui nós temos uma mechinha mais escondidinha. Mostarda e siena natural. Temos o laço aqui, a gente contorna, ó, bonitinho. Puxa pra cá. É uma mechinha que está mais escura, então, no momento, eu não vou trabalhar com o marfim, tá? Só a mostarda e o siena. Gente, e essa parte de preenchimento do nosso cabelo está pronta, tá? Espera secar um pouco e vir trabalhando os fios. Enquanto vai secando, a gente vai pintando o resto, né, da nossa boneca. Vou começar aqui com o branco, preenchendo essa parte da manguinha aqui, ó, da brusa dela, tá bem escondidinha aqui. Gente, lembrando que essas cores aqui é a mesma cor que eu usei na outra boneca, tá? Resolvi pintar ela da mesma cor. Ó. Preenchi com o branco. Normalmente, quando a gente vai pintar uma peça branca, a gente faz o sombreado dela com cinza lunar. Essa daqui, eu vou fazer o sombreado dela com a cor papaya, tá? Como a saia dela é salmão, eu não achei que o salmão ficaria tão próximo da cor da linha, tá? Então, eu vou usar o papaya. Mas, lembrando, gente, essa... Esse jeito aqui de sombrear o branco, você pode usar com outras cores, tá? Se estiver pintando uma boneca de vermelho, uma boneca de azul, de amarelo, fica bem bonito, gente. Eu gostei do resultado, tá? Espero que vocês gostem também, ó. Então, aqui embaixo, ó, eu sombreei com o papaya. Como a brusa dela vai ser na cor papaya, essa sombra aqui vai ficar meio que apagadinha, sabe? Então, eu vou vir com uma isquinha do caramelo, somente de um ladinho do pincel, a pouquinho a tinta mesmo, tá? E vou vir, ó, marcar aqui. Porque assim, quando eu vim com o papaya na cor da brusa dela, vai ficar destacado essa parte aqui. Olha só, fica assim a nossa manguinha, tá? Vou pegar um pincel menor aqui, aqui, tu vê, o caso, é o 0421 da Condor, só que a cerda dele já tá abertinha, olha, já tá parecendo uma broxinha, tá vendo? Então, eu vou usar ele pra preencher aqui com a cor laranja. posso vir com um pouquinho do caramelo marcar minha sombra aqui também, aqui, ó. Certo? Agora, vamos pintar essa parte aqui da brusinha dela. Eu vou usar aqui o pincel número 6 pra preencher, tá? Essa parte da brusinha dela, eu vou preencher com o papaya, tá? Toda essa parte aqui, gente, essa cor aqui, ela é bem próximo do salmão, a linha salmão da princesa, tá? Princesa moda. Eu não sei de outras marcas de linha se vai ser a mesma coisa, tá? Eu escolhi essa cor porque ela fica bem próximo mesmo a minha linha. Ó, pra adiantar aqui, eu vou preencher, tá? Eu volto aqui com ela já preenchida toda essa parte aqui menos a manguinha, tá? Com a cor papaya. Olha só, bem preenchidinho com o papaya. Eu vou pegar um pouquinho do pêssego e vou colocar aqui nessa parte mais clara, aonde depois eu vou vir com o branco, tá? Dei uma clareadinha, já pega aqui um pouquinho do branco, ó. Se você não tiver o pêssego, pode trabalhar só com o branco mesmo, dando uma clareadinha pra dar um volumezinho, Nessa regiãozinha aqui. E a gente vai sombrear aqui esse papaya com o pêssego, perdão, com o caramelo, tá? Ó, abaixo do braço dela, coloco um pouquinho da minha tinta. Tá? E a gente vai sombrear tá? E aí E aqui em cima também Vou trocar aqui meu pincel, vou voltar com o pincel número 4 Pra ficar melhor aqui pra trabalhar Vou vir com um pouquinho do branco Na blusinha dela aqui por cima Pra destacar Essa parte aqui da manguinha E vou acentuar o caramelo E aí E aí E aí E aí Assim Agora vamos pintar o bracinho dela pra gente poder pintar a manguinha Vou usar aqui o pincel número 6 421, tá? Vou preencher aqui esse bracinho dela com a cor areia Se você não tiver o areia pode usar o palha E aí E aí E aí E aí Olha, preenchi com areia, vou vir com o castanho claro, já vou pegar aqui nessa parte de baixo, é uma parte que fica, né, atrás da nossa saia, onde a gente tem mais sombra aqui, então, ó. Então, já deixei aqui mais marcado e vou subindo com essa tinta até sumir, ó. Ó, aqui em cima, né, nós temos essa parte de dobrinha aqui da manguinha, então, marca ali e vai descendo com a tinta. Tô usando aqui o pincel número seis ainda, tá? O mesmo que eu usei pra preencher. E aí 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 Aqui eu vou dar uma marcadinha, ó, no cotovelo dela, né? Então, deixa aqui um pouquinho mais escuro. Nosso cotovelo costuma ser um pouquinho mais escuro, né? Ó. Vai dar nem pra perceber, né? Só você sabe que você tá fazendo isso, porque é o cotovelo, senão vai passar aqui para as suas clientes como sombra mesmo, ó. Tá? Desce um pouquinho aqui, está prontinho o nosso bracinho. Com o bracinho pintado, vamos vir aqui pra cima, vou preencher também essa parte aqui com o areia. Toda essa região aqui, tá? Do ombro dela, do pescoço, com cuidado, né? Pra ficar um trabalho mais bonito. Ó, marca aqui o pescoço dela, ó. Bonitinho e preenche o restante, tá? Vou preencher aqui o meu e venho pra sombrear junto com vocês. Olha só, bem preenchido. Já venho com o castanho claro e vou vir aqui, ó, nós temos no projeto, temos esse rinsco, tá? Separando o ombro dela aqui com o pescoço. Vou vir na parte de cima, que seria aqui a parte, que é a parte do pescoço. Pronto, e vou, ó, marcar pra cá, ó. E vou sombrear pra dentro, olha, pra cima aqui no nosso pescoço, ó. Se você quiser pegar um pincel menor, né, pra te auxiliar aí, fica mais fácil. Ó, passei e vou sombrear pra cá. Tiro o excesso de tinta e vou reembolando aqui o meu pincel. Marcando aqui o ombro dela, ó, embaixo aqui da cabeça dela, um pouquinho do castanho claro. Pegou um pouquinho ali no rosto dela, mas não tem problema. Ó, fica assim. Vamos marcar essa parte de sombra aqui também, ó. Aqui depois eu quero trabalhar uma transparência bem simples, tá? Nada muito elaborado, bem simples mesmo. Então, eu vou marcar aqui, bem bonitinho. Olha lá. Que coisa linda que fica, gente. Muito bonita. Tá, ó. Vou colocar mais um pouquinho. Depois eu tenho mais um pouquinho ali, tiro o excesso aqui no paninho. E dou uma espalhadinha aqui nas pontinhas, ó. Ficando assim. Se sentir necessidade, vem com areia, né, ó. Marca aqui novamente, tá? Prontinho. Prontinho, tá? Agora vamos terminar de pintar essa blusinha dela aqui. Eu vou continuar aqui com o pincel número 6 pra preencher essa manguinha aqui de branco, tá? Essa parte aqui, maior. Então, ó. Vou marcar aqui já, ó. Preencher de branco. E aí, ó. E aí, ó. Ó. Preencher de branco, tá? A gente vai destacar melhor com o laranja depois aqui, os desenhos, né? Vou vir com o papaya e vamos sombrear, tá? Pra sombrear, eu vou trocar meu pincel, vou pegar o número quatro. Ó lá. Com o pincel número quatro, a gente vem aqui, ó. Ó. Vou sombreando. Puxando pra cima. 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 Vamos sombrear a parte de cima também, pega a tinta no cantinho do pincel, ó. Vou passando. Feito isso, limpa o pincel no paninho, já vou vir aqui com o branco, ó, e vou iluminar essa parte do meio, né? Que acabou... Que acabou... Ficando meio sumidinha aqui. Deu uma limpadinha no pincel? Depois, quando eu vou finalizar aqui, eu dou mais uma realçada no branco, tá? Ó, fiz essa parte. Agora, a gente vai trabalhar com o laranja. Agora, a gente vai trabalhar com o laranja. Eu vou usar esse mesmo pincel número quatro aqui. Minha mão tá tremendo. Vou preencher aqui, ó. Sentiu dificuldade com o quatro? Pode trocar, tá? Minha mão tá tremendo. Ó, preenchi aqui. Não fiz na outra, mas aqui eu vou fazer, na outra eu só preenchi mesmo, tá? Com laranja, eu vou vir com um pouquinho do caramelo aqui, ó. Puxar um pouquinho pra um lado, um pouquinho pro outro, isso vai dar uma profundidade nessa dobrinha que temos aqui, ó. Posso vir com um pouquinho do branco. Dá uma iluminada. Na outra eu não fiz isso não, tá? Vou vir com laranja agora e vamos fazer esse detalhe aqui de cima. Vamos lá. E aí Olha, bem bonitinho Tá? Aqui agora eu vou deixar assim Posso vir com um pouquinho do caramelo Na outra eu não fiz, gente Então aqui eu não tô muito pensando em fazer Mas ó, você pode fazer o mesmo detalhezinho aqui, ó Tá bem na quininha aqui, ó Colocar uma isquinha do caramelo Já fiz, né? Eu ia fazer e acabei fazendo, ó Sabe? Você vai só Marcar assim, ó Pra dar uma profundidade nessa dobrinha Tá? Pra dar um movimento Na outra eu só preenchi mesmo Fiz uma pintura mais simples Tá? E você troca de pincel Pra fazer isso aqui, pegar um menor, tá? Ó Se quiser colocar um pouquinho do branco Também na pontinha Coloca, ó Dá uma espalhadinha Bem de leve, ó Uma iluminada, né? Olha só Aqui agora eu vou deixar essa parte secar Pra trabalhar a transparência aqui E essa parte fica pro final Tá? Os detalhezinhos Que a gente sempre faz Aqui O que que eu vou fazer agora? Nós vamos pintar o rosto dela Vamos pintar o rosto da nossa princesa Meu povo Agora chegou a hora, né? É... Antes de eu pintar o rostinho dela Eu vou vir com o siena Eu vou pintar essa mechinha Que está bem escondidinha aqui Que está atrás do rosto dela, ó Aqui em cima, tá? Ó Vou preencher com o siena Da testinha Ó Agora que eu preenchi essa mechinha Nós vamos preencher o rosto dela O rosto dela Eu vou usar um pincel maior O número 10, por exemplo E vou preencher aqui Todo o rosto dela Menos os olhinhos, nariz e a boca Tá? Menos os olhinhos, nariz e a boca Vou preencher com areia, tá? A cor que a gente está usando Na pele dela Terminando de preencher Eu venho pra gente sombrear juntos, tá? Com o castanho claro Preencho com o pincel maior Menos os olhos, nariz e a boca Que eu vou preencher com areia Tchau Tchau